Teve uma situação de um porte ilegal de arma de fogo, a Polícia Militar foi acionada e segundo informações tinha um homem disparando com arma de fogo lá na frente do Mercado Real. Aí de imediato a viatura deslocou até o local e fez a abordagem no suspeito e realmente ele estava com a Evolver calibre 32, com seis munições e três deflagradas. Então possivelmente deve ter efetuado uns três disparos ali na frente do Mercado. De imediato foi recolhido e entregue na Deupol para as Providências. Bom, no final de semana essa foi a única ocorrência registrada ou teve outras também? Teve outras também, teve uma tentativa de furto no Colégio Agrícola. Vou só tentar para os cidadãos autogarcentes aí, quando verificar a situação de alguém andando com algum material diferente na rua, tentar acionar a Polícia Militar porque esse rapaz estava tentando deslocar com um porco, né? Estava tentando roubar um porco lá da Agrícola e ele não conseguiu, o porco começou a fazer barulho e ele fugiu e abandonou o animal no meio da rua. A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu identificar o suspeito, mas fez as providências cabíveis lá no local. É importante lembrar também que ali na situação do Agrícola, né? Uma escola pública, então não deixa de ser aí um dano ao bem público do Estado, né? Sim, ali é bem vulnerável, né? Bem distante, o chiqueiro fica ali da escola, né? E ali fica um ponto fácil, né? Para quem quer furtar ali, né? Então, cabe a atenção mais ali da sociedade ali que são vizinhas do colégio, verificar uma movimentação estranha e entrar em contato com a Polícia Militar. Bom, vamos voltar a falar sobre aquele caso de porte ilegal de arma de fogo. É importante lembrar sempre a população, né? Que hoje em dia já é permitido aí, se a pessoa tiver toda a documentação junto à Polícia Federal aí, para evitar esse tipo de situação, né? O que está tendo a autorização é do posse. E o posse é para você estar na sua casa, no seu comércio. Alguns têm a guia de trânsito para transportar ela para algum lugar. Então, ali no caso, a situação de ele estar portando arma na cintura é ilegal. Então, cabe a condução para a delegacia, para as providências. É importante lembrar justamente isso, né? Os documentos autorizam o uso em casa ou no veículo. Então, apenas quem tem autorização para utilizar esse tipo de arma assim na cintura são vocês, policiais. Sim, somente os policiais militares e os policiais civis, militares aqui na região que andam com porte na cintura, né? Porque a maioria das pessoas estão ganhando autorização para ficar em casa ou no comércio. É importante sempre lembrar a nossa população, qualquer coisa que venha acontecer de fora do normal, próximo à sua residência, não hesitar e entrar em contato com a Polícia do nosso município. Sim, na dúvida, se você verificar uma situação que pode estar suspeita de um crime, pode estar ligando para a Polícia Militar, avisa. Que é melhor avisar a gente lá checar do que acontecer uma situação de a pessoa ficar no prejuízo, né?